Fala nostálgicos, tudo bom? ADM aqui falando. E hoje vamos encerrar mais um capítulo de quests, dessa vez seguindo sobre o nosso DNA do servidor, de ter a cada cap uma quest especial de uma skin gratuita. Hoje eu quero falar da skin que está disponível no level 50 no nosso servidor, certo? Assim como tem as outras skins, como você consegue somente retirar uma única vez essa quest, você não pode ter outras quests já ativas na aba J, Special Quest, e você também não pode deletar ela durante o processo, porque isso vai fazer com que você perca a possibilidade de fazer essa skin, certo? Como eu mostrei no início do vídeo, essa quest, ela está disponível no level 50 e fica no gerente de missões, que fica ao lado do portal, certo? Essa quest, ela é dividida em duas partes, e ela é baseada em mobs que fazem sentido no level 50. Por isso que a gente começa inicialmente em Elã, nas aranhinhas mesmo, logo nesse início, a gente vai seguindo no início do mapa, no Draco Menor, e por fim, vamos para o Draco Maior, certo? Que é o que eu estou mostrando no vídeo mesmo. Depois desse processo, a gente terminando de fazer a parte de Elã, nós vamos para o mapa das minas. São os mobs mais simples mesmo, essa quest, ela foi feita baseada para ter um conteúdo extra mesmo do level 50, e como eu comentei no início do vídeo, a gente tem sempre uma skin gratuita no cap. Isso significa que uma skin no level 50, uma skin no level 55, uma skin no level 60, certo? O que eu posso falar sobre essa skin, é que para fazer sentido no level 50, ela te dá uma arma gold de speed, ou seja, você recebe uma arma que dá um atributo que é um pouco melhor do que as armas que são feitas, craftadas pelo especialista, certo? Ok, a gente fazendo a parte do Draco Menor e do Draco Maior, vamos para a segunda parte, tá bom? Ok, completamos a primeira parte. Como eu falei, agora a gente vai para o mapa das minas, e por ser uma arma gold, você consegue escolher entre as opções das classes, ou seja, se você é um melee, você consegue escolher uma faca de correr, se você é ranger, você consegue escolher um arco, e se você é invocador, ou você é um mago, você consegue a possibilidade de escolher um cajado. O atributo é o mesmo, não muda o atributo de acordo com arma, o que muda realmente é a finalidade, porque se você for um melee, você utiliza junto de um escudo, é óbvio, fica mais fácil de você correr com a faca e o escudo ao mesmo tempo. Se você é um ranger, um arqueiro, que é o caso que eu estou demonstrando nessa quest, fica mais fácil você utilizar um arco de correr mesmo, ok? Esse mob, ele fica meio escondido, mas fiquem tranquilos, que é bem fácil de vocês encontrarem, tá? Essa versão do Lazurdiano, que é um pouco maior, ela não está disponível em todo o mapa, igual são os mais tradicionais, que é o, aquele que é o milizinho e aquele que dá um ataque, assim, como se fosse de uma faca de correr, mas ele tem um respawn muito rápido, então é super tranquilo de fazer essa parte da quest, justamente porque, como o respawn é rápido, você indo nesse local que eu mostrei aí no início do vídeo, vocês conseguem facilmente finalizar essa quest. Matando esse mob, a gente já finaliza a quest, como eu falei, são duas partes, é bem simples de fazer mesmo. Ok, vamos matar o último mob para completar a quest. E pronto, agora é só escolher qual arma que você vai ficar. Essa arma, ela é fixa, né? Então você não perde ela, ela é eterna e ela é bem, bem boa por conta da quantidade e velocidade por ser um item que é melhor do que uma faca de correr mesmo tradicional, ela dá 0.25 a mais que faz bastante diferença na hora da velocidade, tá bom? É isso e eu te vejo no próximo vídeo.